Negocie Bitcoin e altcoins sem KYC e com as menores taxas do mercado. Link no comentário fixado. Nesse vídeo eu vou falar quanto o Astar estará valendo em 2025 e vou simular um investimento de 10 mil moedas. Esse vídeo foi sugerido pelo inscrito AdemilsonLima6661. Agradeço muito o comentário do Ademilson e se você quer ver a sua sugestão virando vídeo aqui no canal também, é só comentar nesse e outros vídeos. Atualmente cada moeda da Astar está custando apenas 6 centavos. Eu vou falar a minha previsão para essa moeda nesse vídeo. A Astar cresceu muito em 2022 porque recebeu um aporte de 22 milhões de dólares em janeiro. Inclusive a finada Alameda Research foi uma das empresas que investiram na Astar lá em 2022. Esse investimento ajudou a Astar a desenvolver o seu ecossistema e desde então foram lançados muitos projetos, incluindo a United Finance, a Astar Farms e a Astrid Dow. Foi nessa época que o token ASTR alcançou o seu maior preço até agora, 42 centavos. Mas antes de falar sobre quanto a moeda pode chegar, você precisa saber o que é e como funciona a Astar. Porque você nunca deve investir em uma moeda que você só está ouvindo um youtuber falando ou que todo mundo está falando que vai explodir. Não, você tem que investir em projetos que você realmente acredita. Bom, a Astar Network é uma blockchain de primeira camada dentro do ecossistema da Polkadot. Para ficar mais claro, blockchain de primeira camada, a gente tem, por exemplo, a Solana, Ethereum, Near Protocol, Avalanche, Cardano, entre outras. E tem as segundas camadas que ajudam as primeiras camadas a serem mais rápidas, seguras, escaláveis. Aí depende muito da blockchain. E recentemente a Astar Network também começou a operar como segunda camada na rede Ethereum, assim como a Polygon, Optimism e a Arbitrum já fazem. E uma das coisas que mais está deixando a galera animada com a Astar é que a Sony, sim, aquela empresa que desenvolveu o Playstation, está investindo em uma blockchain de segunda camada chamada Sono, que começou a operar em testes no dia 28 de agosto, ou seja, bem recentemente. A blockchain da Sono é desenvolvida pela Astar Foundation, que é a mesma empresa responsável pelo desenvolvimento da blockchain Astar Network. A expectativa é que no futuro a Astar e a Sono se integrem, o que pode ajudar as duas a crescerem muito. E a integração da Sono com os produtos da Sony deve acontecer a partir de 2025. Então fique de olho nisso. Parte da receita da Sono será reinvestida no desenvolvimento da Astar e seus produtos. O token ASTR vai operar em grandes ecossistemas, como BASE, Zora e outros, e serão criados pares de liquidez entre ASTR e Ethereum, ASTR e o STC, entre outros pares, e você vai poder ganhar uma renda provendo liquidez para esses pares. Também vai ser possível fazer staking de ASTR na Sono, que vai aumentar muito a utilidade do Token. Além disso, o marketing que vai ser feito entre Sono e Astar vai destacar os benefícios de uso do Token ASTR, que pode aumentar a sua conscientização e adoção. E com isso, o preço disparar. E agora vamos falar de preço, que eu sei que é para isso que você está vendo esse vídeo. O Token ASTR, no momento que eu estou gravando esse vídeo, ele está ali na casa dos R$0,06, com uma queda de 83% do seu antigo topo. E aí eu vou falar algumas previsões de alguns sites, e vou falar também a minha previsão, e eu quero que você coloque nos comentários também a sua previsão. Primeiro, você vai falar se você tem ASTR ou não, e a sua previsão de preço para o Token ASTR. Então, o primeiro site que eu vou falar é o CoinCodex. Eles acreditam em um preço de R$0,32, que não é um preço acima do topo histórico anterior, mas já é um preço bem maior do que o preço atual, ou seja, dá para fazer bastante dinheiro. A Swapspace é menos otimista, eles acreditam em um preço de R$0,14. E um pouquinho acima disso, o Digital Coin Price acredita em um preço de R$0,18. Bom, o Token ASTR está com um valor de mercado atualmente de mais ou menos 500 milhões de dólares. Está bem próximo a isso, então já vou considerar que é 500 milhões de dólares. Isso é bastante coisa, porém, com essa parceria com a Sono e com a alta do Bitcoin, eu acredito que essa moeda pode chegar em uns 4 bilhões de dólares. Acredito que é bem possível. E é um valor de mercado que hoje tem a Aptos, por exemplo. Se isso acontecer, o Token ASTR vai subir quase 9 vezes, para ser mais exato, 8.3 vezes, e vai sair de R$0,06 para R$0,56. Ou seja, se você comprar 10 mil tokens hoje, você gasta por volta de R$3.600, e você pode transformar essa grana em quase R$30 mil. Para ser mais preciso ainda, R$29.800, mais ou menos nessa faixa. Ou seja, quase R$30 mil com um investimento de R$3.600, o que não é ruim, principalmente para uma moeda de ciclo passado. Porém, muitas moedas antigas não voltam mais para o topo histórico, porque novas moedas são lançadas, tem outras narrativas, e isso pode acontecer com a Astar também. Então, eu acredito que essa previsão feita pelo CoinCodex também é muito boa, e pode sim acontecer da Astar não voltar mais para o topo histórico, mas chegar bem próximo a isso. Ou seja, se você comprar agora, você tem um risco retorno muito bom, você ainda pode fazer uma bela grana investindo na Astar. É uma previsão mais conservadora que a minha, porque eu sou sempre muito otimista com o mercado, principalmente com moedas bem fundamentadas, como é o caso do token ASTR. Mas a melhor maneira de investir em cripto não é você falar, eu vou dar a win na Astar. Então, se der bom, eu vou estar em Dubai, se der ruim, eu vou estar na minha casa mesmo, ou até perder minha casa. Você não pode investir dessa forma. A melhor maneira é diversificando, não invista seu dinheiro em uma moeda só, por mais que essa moeda seja muito boa, que ela tenha bons fundamentos, que tenha boas parcerias, como é o caso da Astar. E lembrando também, esse vídeo aqui não é dica de investimento, eu nem tenho a ASTR, eu decidi investir em outras moedas nesse ciclo, mas ela é sim uma opção interessante. Muitos inscritos aqui do canal, como o Ademilson, vêm me perguntando sobre a Astar, e é sim interessante, é bem fundamentada, e em uma carteira diversificada, pode ser, sim, bem interessante ter ela aí na carteira para especular em um novo topo histórico, ou pelo menos que ela chegue em uma previsão um pouco mais conservadora, como o da CoinCodex. Na sequência, eu vou deixar um vídeo onde eu te ensino a comprar Astar, Bitcoin, o STT e qualquer outra cripto que você quiser com privacidade e segurança. Então, só clicar no vídeo que está aparecendo na sua tela para poder assistir. E aí